Jean-Pierre, Jean, vitória importante para começar bem o segundo turno do campeonato contiguar, né? Sim, realmente foi uma vitória muito importante. Nesse segundo turno nós nos propomos a jogar os sete jogos da primeira fase como se fossem finais, porque agora nós sabemos a importância de se vencer todas as partidas e chegar à liderança da primeira fase e assim conseguir também o direito de jogar, decidir dentro de casa, né? Inclusive se passarmos na semifinal, numa possível classificação, também temos esse direito na final. Então essa é a nossa ideia. Jogo após jogo nós jogarmos com força máxima e vencermos com autoridade como foi essa última partida. O Santa Cruz a gente já viu que é uma equipe capacitada, jogadores jovens, mas que tem qualidade. Mas o campo da Arena das Dunas nos dá a condição de fazer um bom jogo. A nossa equipe também é uma equipe técnica, que sabe tocar bem a bola e acho que isso vai ser favorável para nós também. Mas ao mesmo tempo nós temos essa responsabilidade de defendermos também bem, porque a equipe deles não é uma equipe fraca nem boba. Mas ao mesmo tempo nós temos essa possibilidade de fazer um bom jogo. que a gente tem que fazer um bom jogo.